Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo, mano, como vocês estão vendo aí No título, e também aqui na minha mão Hoje vai ser o unboxing do SSD Vai ser o unboxing, testes e montagem também, viu? Vai ter a montagem do SSD aqui da Kingspec, ok? É Kingspec, beleza? A marca Tá aí a marca do SSD, ok? Aí ó Tá novo, ele é um SSD de 256GB, ó Como vocês estão vendo aqui embaixo Não vai focar, mas... Enfim É 2.5, tá? 2.5 polegadas esse SSD E 256GB Kingspec, beleza? Ele é pequeno porque é 2.5 Se fosse 3.0, no caso eu acho que ia ser mais ou menos Aqui, ó, ia ser bem maiorzinho Mas é bem menorzinho aqui, tá? É tamanho comum de SSD, né? 2.5 Mas enfim, bora lá, abri aqui esse SSD É não comprei em nenhuma loja virtual Eu comprei em nenhuma loja física Por isso que ele não tá aqui com aquele pacote Beleza? Então, mas não tem nada a ver isso O unboxing vale do mesmo jeito Então bora lá Kingspec aqui, ó Caixinha é bem bonitinha, rapaziada É só bem nova e brilhosa Da Kingspec, ok? Aqui, ó, tem o... Uma telinha aqui que dá pra ver o outro lado Aqui, ó SATA 3 256GB Ok? Então bora lá Tá abrindo ele aqui Beleza? É só puxar, ó Olha só Olha Olha esse SSD, mano Muito bonito, né? Olha isso Ele vem nessa bandejinha aqui de... Tem um local aqui pra você pegar, ó Com calma, né? Ele é levinho, mano Muito leve Olha só, rapaziada Olha isso Kingspec, hein? Entrada aqui, ó Entrada SATA Cabo de dados e o de... Energia, né? Olha isso, rapaziada Novo, mano Novo, zero bala Novo É branquinho aqui atrás, ó Aqui é... A marca, né? Kingspec e tal Ele é um... Plásticozinho bem, ó Bem áspero e tal Muito bom Muito lindo SATA 3 256GB, ó Deixa eu ver aí Deu pra ver E aqui é a... A parafusação dele, ó Tanto como embaixo E dos lados também, ó Do lado, ó Lógico que eu vou colocar ele assim no PC Então eu vou usar essa parafusação aqui, ó Ok? Essa parafusação aqui Ih, rapaziada Ele não veio com parafuso, tá? Não veio, mas... No gabinete No meu gabinete Veio Alguns parafusos E a gente vai estar dando uma olhada aqui Qual parafuso é o de prender o SSD, ok? Então já volto Aí, rapaziada Eu já estou aqui com os parafusos, ó Muito parafuso Eu vou estar abrindo aqui Olha só Muito parafuso aqui, tá, rapaziada? Eu vou estar dando uma olhada aqui Eu acho que eu já achei Eu acho que eu já achei, hein? Eu acho que é esse Na verdade, deixa eu derramar Muito parafuso, rapaziada Aqui, isso daqui é parafuso, tá? Eu acho que é esse Deixa eu ver aqui Ué, não, é, não Não é, rapaziada É mais fino ainda É mais fino Então é esse Esse pequenininho aqui, ó Quer ver? Isso Perfeito, rapaziada Já achei já o parafuso, ó Esse spray-tinho pequenininho, ó Tá vendo aqui? É um spray-tinho pequeno Então Vou pegar quatro aqui Show de bola, rapaziada Show de bola Pronto Já achei aqui o parafuso do De fixação Ainda bem, né? Beleza Deixa eu guardar aqui O resto das coisas aqui Que veio no gabinete meu Da Red Dragon Bom, se você não viu aí o unboxing Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O unboxing do gabinete Red Dragon que eu fiz Que é o do nosso projeto aí do PC Então, rapaziada Olha só Nossa, muito Veio muito parafuso, rapaziada No gabinete No Coisa do gabinete, tá? Lógico que isso aqui não é um vídeo específico Para esse assunto Mas Enfim Rapaziada, é isso Eu vou guardar aqui esses parafusos Eu já separei aqui o de fixação do SSD E caso você não tenha Caso você tenha Algum produto SSD E não tenha vindo os parafusos E você não tem aí na sua casa Você vai ter que comprar E são esses aqui, ó Não sei se vai focar Mas são esses, ó Ó Pequenininho mesmo Redondinho em cima, ó Essa câmera não foca, rapaziada Muito bem, então Mas enfim Acho que deu pra vocês verem aí Vou testar 4 Ficar bem preso mesmo São parafusos muito pequenininhos e fininhos, tá rapaziada? É É o que precisa mesmo, tá? Então é isso Vou estar prendendo aqui o SSD Vou prender ali no gabinete E vou trazer aqui pra vocês já o vídeo Ok? Então É isso Bora lá pra montagem aí Desse SSD aqui Da Kingspack Aí rapaziada, é prontinho Já liguei ele aqui, ó Cabo SATA O cabo Molex Eu coloquei ali, ó Eu ainda não fixei aqui Eu vou fixar depois Tá aqui o gabinete Os fãs eu tive que colocar embaixo Não tem tampa Porque eu ainda vou comprar os fãs ainda Vai ser um kit de 6 fãs, ok? E o cabo SATA vermelho aqui Esse cabo vermelho aqui É do SSD Eu coloquei ali na entrada de baixo Da direita ali Então É isso Tô ligando aqui o PC O que é que eu vou fazer agora? Só deixa eu colocar esses Isso aqui é o da tampa, tá? Aqui é do SSD, mano Eu tenho que ter maior cuidado Olha só Tá flutuando Olha a mágica Tá flutuando Só que não Aí é um tá Invisível Mas enfim Beleza Eu coloco aqui É... Então Eu vou agora passar O Windows 10 Que tá no HD Eu não liguei com SSD ainda, tá? Eu tenho que alocar ele Como vocês sabem Ele não vem alocado Eu tenho que alocar Agora eu vou passar O Windows 10 Pro SSD E quando eu fizer isso Quando eu passar o HD É... Quando eu passar o Windows Pro SSD Eu vou desligar a máquina Remover aqui o HD de baixo Colocar o de 500GB Que tá aqui, rapaz Olha só Vocês lembram que eu fiz o unboxing, ó O HDzão aqui de 500GB Novo Que tá ali com os parafusos aqui, ó E tal E depois que eu Trocar o HD de baixo Vou fixar aqui O SSD aqui Quando é que tá tudo certinho Fecha a máquina E tá pronto pra ser usada aí, ok? Então é isso Rapaziada Olha só Já terminei já De montar o SSD Agora eu tô aqui Parafusando aqui A tampa lateral do gabinete Beleza? E bora lá Como é que eu fiz aqui O SSD ali Ok? É só Essa aqui é a visão Ficou muito bom Muito bonito É... Eu tive que usar Um adaptador de cabo SATA Molex, ok? Que é um adaptador Porque eu estou usando Dois HDs Cada um de 500GB ali 1TB totalizando E o Windows 10 Está no SSD Esses dois HDs aqui De 500GB cada um Eu vou usar pra jogos Arquivos Vídeos Ok, rapaziada? Porque daí eu já vou ter Espaço suficiente É bem tranquilo Então Bora lá testar Né, mano? Vamos tá ligando o PC Bora ver se o cabo ali atrás O Molex Ficou folgado Naquela hora Não tinha ficado folgado Ficou bom Então eu acho que Acredito que agora Esteja ficado bom Deixa eu faixar aqui um pouco Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nos cabos Conferir, né? Deixa eu empurrar o gabinete Aqui um pouco mais pra trás Rapaziada Está ali o limite Ok? Tem um limite Ali atrás dos cabos Que eu empurrei Da tela ainda atrás Aqui o computador, tá? Está um pouquinho sujo Vou ter que limpar Mas ok Está aí A máquina com o SSD Concluído Fica esse espaço aqui Na mesa E rapaziada Chegou o grande momento Bora tá ligando aqui o PC Bora ligar ele aqui Vamos ver a velocidade Aqui do SSD Vamos ver se deu tudo certo E é isso rapaziada Bora ver Se ele vai ligar Se vai dar vídeo Se o Windows vai rodar Como é que vai ser E é isso Bora lá Liguei E ele vai ligar E vai desligar Como sempre A luzinha do HD Ligou Beleza Eu vou ligar de novo É assim É normal Bora lá Eu vou contar Eu vou contar quantos segundos Lá vai Um Dois Três Quatro Cinco Opa Pera aí Windows 10 Ah Não contou rapaziada Não contou Não contou Mas bora lá Não vai contar não Eu vou ter que reiniciar ele Para a gente contar realmente Certinho Tá Vamos ver se deu certo Olha aí Já ligou Tá Já está com o SSD O Windows já está no SSD Essa Primeira ligagem aí Não é Original do SSD Então a gente vai reiniciar Para testar Realmente a velocidade Do SSD Ok Aí rapaziada Preparando os dispositivos Tá vendo Eu falei a vocês Que ele vai né Ó Ele está preparando Os dispositivos E tal Então a gente ainda Não vai contar Como inicialização Do SSD Quando ele ligar E entrar no desktop A gente vai reiniciar E conta Quantos segundos Ele vai ligar Ok Então é isso Eu vou esperar aqui Terminar Para a gente Continuar aí Com os testes Tchau 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 Tchau